E aí, tudo bem? Eu estava observando essa orquídea maravilhosa, dá uma olhada nisso. Como Deus pode criar uma flor perfeita? Também estava olhando para mim, porque eu também sou bonita, assim como você. Como Deus fez o ser humano tão perfeito. A gente tem órgãos, pele, carne, tudo no devido lugar. Como essa planta, tudo no seu devido lugar. Deus sustenta cada um de nós todos os dias. Ele tem tempo para cuidar das flores, do céu, dos passarinhos, dos animais, dos homens, das plantas. E ainda tem tempo para ouvir a nossa oração. Você não pode duvidar que esse Deus é capaz de tudo. Porque todas as vezes que o meu coração tenta me enganar e dizer que ele não existe, é muito simples convencê-lo de que a presença de Deus é real. Olha só. Olha só. Olha só. A gente não tem como pensar em nenhum momento que Deus não é real. O que ele não faz parte de nós. Afinal de contas, Deus está nas minhas células, nas suas células, no meu olhar, no teu olhar. Nós somos tempo e morada do Espírito Santo. Então, com isso, lembre-se. A perfeição não é aquilo que os meus olhos carnais conseguem ver. É o que já foi feito no espiritual e eu já fui colocado dentro dele. Deus é perfeito e ele continuará sendo para sempre.